E aí galera, firmeza, trazendo mais um vídeo aqui de TF2, suave aqui de Demoman de novo, não sei o que eu estou iniciando de Demoman de novo, mas antes eu quero dar uns anúncios, então eu vou jogando aqui, vou jogando Só para não dizer que eu errei, pera aí, eu já falo, é um momento, olha o more shot, olha o momento que eu já falo, calma aí, está no momento crítico aqui que nós precisamos defender É causa da falta de vídeo, mas por isso que eu não pego mais fogo, vou aproveitar que estou aqui, galera, minha falta de vídeo porque eu estou trabalhando bastante E não estou conseguindo gravar direito, trabalho de escola, trabalho, trabalho mesmo, na empresa lá, muita gente sabe que eu trabalho E... calma aí E aí, calma aí E aí não vai parar não, aí E eu estou fazendo um trabalho de automação e eu estou de mudança aqui em casa Estou fazendo uns buracos aqui na parede, estou entrando simplificar umas coisas aqui E não é easy E também... Nossa Está escondido aqui E eu estou trabalhando com um projeto com meu irmão de fazer automação residencial, que é você controlar a sua casa inteira com um iPad Sim, ah, eu vou continuar gravando porque é para a minha internet falar Você pode controlar a sua casa inteira, tipo, acender luz, abrir porta, essas coisas, tudo controlando com o iPad, controle da televisão, tudo no programa, então A culpa não foi nem minha Eu estou com ele ajudando, né Então isso aí dificulta o que é a gravação, eu não estou editando os vídeos, dando replay, essas coisas, porque eu estou sem tempo Eu estou jogando Sony Vegas, renderizando e postando, e mesmo assim eu não estou conseguindo Mas, está um pouquinho mais suave agora, eu vou tentar trazer um pouquinho mais de vídeo para vocês E é isso aí, não para o gameplay, deixa eu focar aqui certinho Vamos mais Mais um perda aí que falta só 4 minutos É o tempo do... Ah, pariu Ou 5, né Não sei Ai, safadinho O negócio da Lucha Lucha, o cara explode, velho Ai, que troca, velho Não foi bom, se não eu ia morrer, ai, que susto Ai, não Nossa, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida Nossa Pronto Eu estou satisfeito com a minha vida ainda Literalmente Não 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 Vou mesmo Nem, nem, nem a pó que eu vou lá Ou vou, não sei não, se é tanta gente, olha assim Acertei um tiro Tá cagadinha, mas estamos aí Eu não estou jogando bem comandos, estou até bem ruim Mais ruim que antes também É, uma boa W em um lado, hein Estou vendo um chorinho Ah, droga Nossa Nossa senhora Meu Deus Estou pagando muito Porra, não morreu Porra, não morreu Calma essa Ai, que susto o Pyro Mudito Não morreu O que aconteceu? Tomei um giro de 12 Inicia do Spenser ai A droga, velho. Não, não. Não, não. Nossa senhora. Meu Deus, velho. De onde recebi aquele crítico? De onde, velho? De onde? Do nada, mas faltou crítico em mim. Fico agradecido por isso. Ai. Nossa, Pyro, boa. Não. Nossa senhora, Tom Haze. O lugar de demo com Outloads aqui é muito GG. Vou aproveitar nossos últimos segundos do mapa para tentar não morrer. Tentar, né, porque... Ganhei a Immortal. Ah, velho. Olha isso. Queria acertar o Earthshot no outro. Mas tá valendo. A coisa é que acho que eu não ia acertar, não sei. Ah, não queria morrer, não. Ok. A coisa é que vai perder, droga. Escape. 10 segundos. Ah, tem que acabar o tempo do mapa. A menos vai perder mesmo. Então vou puxar. Puxar e morrer. Quando morrer, eu já vou cortar a dentre aí. Se ver no próximo mapa. Ai, passei dele. Ai, morri. Eu boto no próximo mapa, galera. Tá acabando já. Mas acabou ganhando. Não sei por quê. Porque o Tocai tá 5 a 0. Não tem dia agora, mas tudo bem. For. Tamo aqui. E o pai me manda um link. Olha esse Pyro aqui, ó. Que agressivo, lagado. Ele tá me acabando. Ele falou... Tá todo mundo falando comigo hoje. Hoje não, né? Mas que que foi isso, mano, louco? Voltando aqui. Tá lá. Nem sei. Eu morri duas vezes, não sei. Acho que eu tomei backstab. Que eu estava conversando com os... Nibuxos. Vamos, cara, levar alguém na espada. Oi. Ah, porra. Ah, mas é essa. É muito divertido jogar de demo. Oi, Spy. Vai. Me dá umas cabeças ali. Ah, me dá umas cabeças ali. Não é. Mas que voa fera. Tão rápido. Tão... Strange. Ah, vai. Droga. Eu vi alguém voando aqui e eu... É. Tinha alguém voando, sim. Tem um papel no fio do meu mouse, velho. Que... NÃO! Ele não corta mais a charge quando você dá um tiro. Eu descortava. Ou corta e outro. Tô fazendo errado. Que susto. politico. O médico! Valeu, cara. Valeu, cara. Nossa. Estrupédia. Ah, droga! Febre. Tá. Morri já duas vezes de graça porque não estava no momento em que eu morri essa porra. Está muito lagado NÃO Uma dica, nossa senhora Corre Tomada, não dou dica nenhuma agora Nossa senhora Eu já sei como morrer ali, eu não quero ficar morrendo à toa porque é feio Uma dica Tá aqui, pai, eu não vou falar dica também Tá, entenderam Que se você está jogando de escudo, sempre tenta ficar com o escudo carregado porque você não tem uma secundária Tipo, que nem stick Carai, que droga, filho Não, 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 vamos tentar jogar, vamos jogar, senão tem que mudar de classe Vai pegar para o troco, vai pegar para o sword Vou tirar o escape aqui Suave Suave Suave, o médico parou de me curar O médico está atirando Suave Nossa, que agressividade, velho, para que isso? Para que isso, velho, ainda bem que eu uso escudo Eu estou morto Eu estou morto Eu escutei barulho do Spy Eu escutei barulho do Spy E eu só vi a sede do nosso amiguinho Não, não, cara É transformista Tem alguém xingando alguém de travé que eu não sei Eu não estou escutando a conversa Não estou falando sério Escuta muito bom a vez, velho Ah, não destrói essa entre não, velho Não destrói ela não Ela é miguxa Como você errou isso? Oi Estou mostrando o nome do cara Vamos tentar ir por cima, vai Porque agora eu não estou jogando bem de demo, não Será que tem alguém? Opa Eu devia ter puxado a espada para ele, mas foi reflexos rápidos Eita porra Suspeito Ah, não, velho Como? Está me matando no arzinho Acho que morreu, hein É ruim jogar sem stick O único motivo que eu não gosto é jogar sem stick Que você não pode dar stick jump Alguém me acertou um tiro e não foi aquele demo Eu usei o escudo sem querer Tirar um pulinho baroto aqui Vou recuperar minha vidinha Vou recuperar minha vidinha O cara é engenheiro, mano Olha, ele é boa engenheiro Precisa aprender a não ficar mocando Não Não Nossa, Corel Não Não Sobe Soldier Soldado Burro Sold 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 Air Sold Air Soldado Soldado Com licença Que energia Nossa O ponto tu não leva O ponto não, tá rindo Uma cara de Spice, Pyro Vamos ser crítico, hahaha Uma coisa que fosse bom, Cabo do Lapu recarregar, né Isso é muito útil, se o Cabo do Lapu recarregar Caralho, tá lá, ouça aqui o bagulho Não tem dinheiro? Não tem, não tem Mas tem dois Spice Duvido que nós ganhamos Que ele tem dinheiro Um macho, não tá de dinheiro Nossa, que agressivo Você pula de Scout Olha ali o nosso artigo, não se cura Esse cura Não, vai levar o maluco Crítico, Buff, GG Mas eu vou voltar pra você não Capaz de alguém levar Deixa eu ver se os caras não tem nada ali, acho que não O médico me curou Ah, esqueci que eu tenho Rocket Jump agora Esqueci não Agora que eu tenho Rocket Jump, vamos pra cá E vamos dar uma mocada Pegar o médico por trás Meu médico Quem me acertou, velho Eu morrei atrás, cuidado Caralho, meu irmão tá nego me perseguindo, parece Matei o Heavy, quero mais ter que te matar Porra, mas tem gente pra todo lugar, mano, perdendo Ou não Ou não Vou nem parar de gravar Pra ver Puta que pariu, mano, puxa o machado logo, se você já ver Ele toca aqui o machado, deve ter puxado logo Ainda falta Nossa senhora, eu era já ruim nesse Rocket Jump antes, imagina agora Tem pin sem jogar Tem um Soldier aqui Nossa, que se eu consegui matar, velho, do céu Nossa senhora, velho A rage da vida Eles perderam o Spyro com todo orgulho em cima de Sniper e dar um backstab nele Estar de cara a paz Ah, adianta ter gravado Foi aqui Ah, tomar no cu, velho Ah, eu consegui dominar o que tá vendo a morte do maluco Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra ver um tempinho com vocês Então, é isso aí Valeu A falta de vídeo tá porque estamos sem tempo, né, mas eu achei que estamos meio sem tempo pra gravar Vai ser Vamos ver se a gente volta a dar uma gravada, então Então é isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau